Agora vou cantar o novo samba Em homenagem ao tricolor e sim Estou com ele sim, não abro não Aqui no PV no Castelão, não abro não Agora vou cantar o novo samba Em homenagem ao tricolor e sim Estou com ele sim, não abro não Aqui no PV no Castelão É grande, muito grande a nossa vibração Pois forte está batendo aqui no coração Torcida que mais cresce e aparece O venta está de emoção A vida é bonita pra quem sabe amar A vida é colorida pra quem sabe esperar A vida é esperança o ano inteiro Leão, outra vez campeão A vida é bonita pra quem sabe amar A vida é colorida pra quem sabe esperar A vida é esperança o ano inteiro Leão, outra vez campeão Agora vou cantar o novo samba Em homenagem ao tricolor e sim Estou com ele sim, não abro não Aqui no PV no Castelão É grande, muito grande a nossa vibração Pois forte está batendo aqui no coração Torcida que mais cresce e aparece O venta está de emoção A vida é bonita pra quem sabe amar A vida é colorida pra quem sabe esperar A vida é esperança o ano inteiro Leão, outra vez campeão Leão, outra vez campeão Leão, outra vez campeão Leão, outra vez campeão E a outra pesca, pia E a outra pesca, pia